Bom, meninas, para a nossa New Art de hoje, como o primeiro passo aqui, muitas já sabem, é passar uma camada de base em color em todas as unhas. Inclusive, eu estou usando essa base vitalizante da Big Universo, que deu super certo para as minhas unhas. Agora, é só passar duas camadas do esmalte Amor Secreto da Vult, que é esse rosinha super fofo e que também, meninas, é 5 free. Agora, com o esmalte disco de ouro da Risqué, nós iremos passar apenas uma camada no dedo anelar. Bem, meninas, agora é a hora de fazermos, então, a nossa francesinha. E, para isso, eu escolhi usar esse esmalte da Ellen Gold, que é esse branquinho lindo, que é chamado francesinha. Bom, meninas, e agora, para finalizar, então, a nossa francesinha. E, para a nossa New Art, eu vou aplicar essa joia de unha, que é essa rosa aí, com alguns toques dourados, que, além dela ser super fofa, ela vai deixar ainda mais delicada aí a nossa unha. E aí está, meninas, a nossa francesinha linda, prontinha. Olha que fofa e delicada que ela fica. Mas, agora, é claro que eu quero saber a sua opinião. O que você achou da nossa New Art de hoje? Gostou? Então, é isso, meninas, mas não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar mais esse vídeo aí com as suas amigas. E, para você que está se achegando agora no canal, seja muito bem-vinda. Se você ama uma novidade sobre esmaltes, unhas decoradas, misturinhas, aproveita. Se inscreva no canal, ative o sininho, assim você não perderá os próximos vídeos. Muito obrigada por acompanhar o canal até aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Um grande beijo e até o próximo vídeo.